Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meio Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanis Stranger Things aqui. Pois é, rapaz. Alanis Stranger Things está aqui comigo hoje porque nós temos que falar mais de Street Fighter V, sim, rapaz. Nós tivemos muitas novidades aí desse jogo nesta última quinta-feira, inclusive da aparição de um personagem bônus que ninguém esperava, chamado Eleven. E é exatamente dele que nós vamos comentar aqui, e eu acho que vocês entenderam também o porquê do Stranger Things do Alanis agora, entendeu? E também porque depois desse evento que nós tivemos aí do Inter Update do Street Fighter V, eles lançaram no canal oficial do jogo um teaser do Eleven dentro do game ali pra nós, entendeu? A gente vai mostrar esse teaser pra vocês, falar como é que a gente acha que vai ser as habilidades do personagem, apesar da gente já ter um pouquinho falando a respeito disso na história, mas a gente não sabe concretamente como é que vai ser dentro do próprio gameplay. E também fala um pouco do personagem em termos de lore, que tem pouquinha coisa também. Mas antes de continuar, se você curte o nosso trampo aqui do Meia Lua, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alanis, sem mais delongas, cara. Deixa eu trocar a nossa telinha aqui pra que essa galera maravilhosa possa ver com a gente. Esse teaserzinho é bem rapidinho, pessoal. É de 42 segundinhos apenas. A gente vai tocar aqui pra gente poder ver o Eleven. Não acontece muita coisa, entendeu? O mais interessante aqui é ver ele trocando de forma. Então vamos lá, ó. Vou deixar tocando aqui pra vocês. Aí, ó, o personagem, o design dele. Bem padrãozão, bem normalzão. Esse é o caminho do meu destino. Na hora que eles mandam o fight, eles vêm pra aquela tela que eles mostraram no evento lá no Winter Update, entendeu? De atualização do Street Fighter ao longo do ano aí relacionado ao Season 5. E antes de a gente começar a falar até mesmo da questão do lore dele, onde ele se encaixa e tudo mais. Alanius, o que que você acha, como é que você acha, na verdade, que vai ser o gameplay do personagem, entendeu? Ele vai simplesmente se transformar em um ali e você vai ficar com esse um durante toda a luta? Ou você acha que vai ser um pouco diferente o esquema? Olha, antes, só comentando aí. O Eleven, ele veio como uma grande surpresa, como o Caio disse. Num disclaimer da Twitch ali, todo mundo achou que eles tinham revelado quem seria o quinto personagem. A gente comentou isso no outro vídeo e acabou não revelando, né? Foi uma surpresa bem legal saber que o Eleven é o quinto personagem. Agora, como que será que ele joga? Eu fiquei pensando, eu consegui pensar em umas duas, três coisas diferentes aqui. Pensei na possibilidade, porque você vê que cada um deles se transforma em três personagens. O que me veio à cabeça primeiro é que o Eleven vai ser tipo um Mokujin. Cada round ele vai acabar assumindo de uma forma diferente. Mas, ele tem V-Trigger, tem V-Skill, e aí me veio a seguinte ideia. Um, ou ele se transforma em um boneco, e aí você tem todas as V-Triggers, V-Skills e tal daquele boneco. Igual o Mokujin mesmo no Tekken, né? Ele é a cópia. E aí, no próximo round ele trocaria e tal. Ou você usaria a V-Skill dele pra trocar de forma, igual o Shamsung que faz no Mortal Kombat. E eu acho que isso seria mais legal, porque ele dá três formas ali. E você poder escolher qual dessas três formas que você tá usando no meio da luta seria um negócio muito interessante. Porém, difícil de realizar por conta da questão de loading, né? Você teria que carregar três personagens na memória do jogo ali. Então, eu fico com a possibilidade de Mokujin ali. Primeiro round, um estilo de luta, um boneco. Segundo round, outro boneco. Sacrifica um pouquinho o tempo de loading, mas resolve um problema de uma forma bem interessante. Sim, cara. Uma das coisas que eu tava vendo aqui mesmo, até num site onde eles colocam muito relacionado à história do próprio Street Fighter, de personagens e tudo mais, eles disseram aqui que, aparentemente, tá? Isso aqui não é nada oficial, mas aparentemente vai ser basicamente isso mesmo. Ele vai se transformar em um personagem no primeiro round, aí tem a possibilidade dele se transformar no segundo. Foi o que eu pensei também quando eu vi ele ali, que ele deveria funcionar dessa forma, pelo menos na minha visão. A gente pode ser surpreendido aí ele funcionar de uma maneira totalmente diferente. Mas que ele iria também carregar os V-Skills e o V-Trigger do personagem pré-definidos ali. Ele pega um que é pré-definido, que é padrão daquele personagem, e carrega ali pro Eleven poder utilizar dentro da luta. Então eu acho que vai ser mais ou menos por aí, e com base nesse site aqui também que eu vi dessas informações, eu acho que é o mais coerente a seguir. A única coisa que fica é assim, cada personagem tem duas V-Skills e tem dois V-Triggers. Qual que ele usaria? Qual que seria o pré-definido, entendeu? É, ele vai usar o 1 de todos, ele vai usar o 2 de todos. Ou, se você coloca o 2 dele, V-Skill 2 e V-Trigger 2, ele pega o V-Skill 2 e V-Trigger 2 do boneco que ele se transforma. Pode ser isso aí mesmo. Você escolhe um ou dois ali nas opções dele, ele pega um ou dois do personagem que ele se transformar, que é aleatório no caso. E aí você ia estar muito na sorte ali, porque você joga com a V-Skill 1 do Bison e o V-Trigger 2 dele. E aí você foi lá e colocou o contrário pro Eleven ali. E aí ele foi lá e transformou o Bison no primeiro round pra você. Beijo. Então assim, o jeito é esperar mesmo pra poder ver como é que eles vão trabalhar o gameplay dele. Num próximo showcase aí, talvez, eles mostrem um pouquinho mais, porque eles já revelaram o Eleven pra gente, né? Então, de repente, quando eles forem trazer a Rosie pra poder fazer um showcase igual eles fizeram com o Dan, eles tragam o Eleven ali também pra gente poder ter um pequeno vislumbre do personagem. E uma coisa interessante com relação à história dele, a gente foi dar uma pesquisadinha aqui sobre o Eleven, pra poder ver se ele já teria aparecido em algum momento no Street Fighter. E sim, ele aparece só que no próprio Street Fighter V. Mas, ele é meio que, digamos, uma versão anterior, por conta do próprio nome, né? Vocês lembram do personagem Twelve que tinha lá no Street Fighter Third Strike e tudo mais? Então, o Eleven foi criado pelo mesmo cara, pelo mesmo cientista chamado Dr. Wu, que também criou esse personagem chamado Twelve, lá desse Street Fighter antigo. Só que, a gente lembra muito bem que o Twelve, ele funciona de uma maneira diferente. Ao invés dele se transformar em personagens, o corpo dele assume diversas formas, né, Alainso? Sim. O Twelve é um personagem que, você olha e fala, pô, parece ser legal esse daqui. E eu não gostei muito de jogar com ele, tá? Já adianto. Mas é legal ver que ele é um personagem bem criativo. Ele se transforma durante os golpes ali, adquire formas diferentes na hora que tá dando um golpe aéreo, alguma coisa assim. Então, de uma certa forma, né, o Twelve é um personagem bem criativo. Você vê que teve uma certa dedicação ali, porque não é fácil fazer animações e tal, conforme as diferentes de jeito que eles fizeram. Mas, sei lá, é uma coisa que vai muito de gosto a partir daí. Eu não achei ele um personagem muito bom, não, e eu não vejo muita gente jogando com ele. O Eleven, em contrapartida, eles resolveram o problema de uma outra maneira, né? Vamos copiar os outros. E é interessante, cara, que nesse site aqui eu dei uma pesquisada sobre o lore, né, do Eleven aqui, que eles trazem do Street Fighter V, que está no final do Urien. Eles dizem no site, que ele foi criado através de plantas reformadas ao invés de animais. E o próprio Urien utiliza o Eleven pra poder se transformar num clone dele próprio, pra que ele possa testar as suas habilidades. Aí o Urien não fica muito satisfeito com o resultado, pede o Dr. Wu pra poder dar uma melhorada nele assim, né? E depois, posteriormente, eles falam aqui que ele é reaproveitado pela Colleen, que é uma outra personagem do Street Fighter aí também, vocês conhecem, que tá no roster do jogo. E serve como matéria-prima pra poder reviver o Nash, mano. Olha só que da hora. É uma parada bem louca, né? A gente vê o Nash ali com os pedaços e tudo zoato, né? Olha só, a gente já sabe de onde vem. Então, assim, muito da hora, cara. Eles fazerem um pouco de ligação, assim, com a história lá do Third Strike e tudo, né? Trazendo esse Dr. Wu, que veio de lá, que ele participa de uma sociedade secreta, ele era um cientista. Ele sempre foi um cara muito inteligente e tudo mais, que foi, pelo que eu vi, abduzido por essa sociedade secreta. E se tornou esse cara que trabalha aí nessa organização, cara. Então, assim, muito bacana. Vamos ver se quando eles lançaram o Eleven, a gente jogar com ele no modo arcade e tal, eles não dão um finalzinho que complemente um pouco mais a história dele. Quem sabe até o Twelve não aparece ali, né? Então a gente vai ficando por aqui, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí. trazendo um pouco mais de informações sobre o Eleven, essa questão da história dele aqui, que tem pouquinha coisa no Street Fighter, mas é bem interessante a gente trazer. E também sobre como a gente acha que vai funcionar o gameplay do personagem. Coloquem aí embaixo nos comentários o que vocês pensam a respeito disso, como é que vai ser o gameplay, o que vocês pensam sobre a lore também. A gente vai adorar ver os comentários de todo mundo. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, você é dois moleiros do pinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos!